A Festa Já estou quietinho, a noitinha quando acho Vou ver com ele, cantar jovem, vou baixo Volver com ele, cantar jovem, vou baixo Volta acima e volta abaixo, volta acima e volta abaixo Volta acima e volta abaixo, volta acima e volta abaixo E volta acima E volta abaixo E volta acima que já está todo bobaixo Sábado à noite é sempre o mesmo sadinho Sábado à noite é sempre o mesmo sadinho Pois é um homem que não se encha do copinho Pois é um homem que não se encha do copinho Volta acima e volta abaixo E volta acima e volta abaixo Volta acima e volta abaixo Volta acima e volta abaixo E volta acima E volta abaixo E volta acima que já está todo bobaixo Música Oh, maridinho, não me importa que tu bebas Algo que me liga da noitinha quando chegas Algo que me liga da noitinha quando chegas Oh, maridinho, não me importa que tu bebas Algo que me liga da noitinha quando chegas Algo que me liga da noitinha quando chegas Volta acima e volta abaixo 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 E volta acima E volta abaixo E volta acima que já está todo bobaixo Música Música